A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É uma estampa de cobra rosa, exatamente, de microfibra. E as costas têm um detalhe em guipir, que é uma renda rígida muito sofisticada. Ai, que lindo! Olha a cara do Sander, e aí, Sander, tudo bem aí? Tudo bem, tudo ótimo. Tá tudo bem, ou mais ou menos, ou muito bem? Olha a cara, ficou vermelho, coitado. Olha a rendinha na mão. É o guipir, que a RECO trabalha nessa coleção. A mostra, essa lingerie deve ser mostrada e ficada lá de fora da peça de roupa. Agora eu vou chamar Amanda Barral. Esse é um conjunto no tecido faimê. Arrasou! Olha o corpinho que Deus lhe deu. Isso que eu chamo de abdômen. O resto é barriga. Isso é abdômen, vocês concordam ou não? Não, esse é uma coisa de louco. As costas trabalhadas com paetê. Mas tem pra todos os tamanhos? Todos os tamanhos. O meu gosto é maior que esse. Nós trabalhamos até os 52. Também exagera. Aí não dá também, né? Tem que juntar três peitos de cada lado pra ficar com os 52 também. Mas tem tamanho bem grande pra todas serem felizes. Lindo, lindo, lindo. Obrigada. É um tecido faimê. Esse conjunto está um arraso. Lindíssimo. Amei esse. É o que eu mais gostei até agora. Massinho, como é que tá aí? Daqui a pouco você escolhe. Tá. A cara do Massinho. Não. Só lingerie. Ah, vai chorar. Vai dar finaça, né? Calma. Agora eu vou chamar a Mariana. É um conjunto com tecido biofine sobreposto de uma renda. Um tule rendado, preto, bicolor, que você gostou tanto na outra coleção. Ele vem também, um bicolor novamente. Lindo. Realmente lindo. Mas, é. É dela mesmo, é? Não, essa aí é impressionante. É uma modelada. Sofixinha. Bonita, moça. Produção caprichada da Claudinha. Adorei a luva também. Olha, deu até... Você viu ali? Deu um passinho de balé. Arrasou. Você viu? Já vai? Os rapazes gostaram. Ninguém fala nada. Madruga tá mudo. Madruga, tá bem aí, Madruga? Beleza? Olha a cara do Madruga. Faz aí uma cara de... Madruga tem fã-clube. A mulher do Madruga é brava. Volta pras meninas. Tá lindona mesmo. Linda, né? Agora eu vou chamar a Karina. Essa dança balé, com surpresa. Nossa, arrasou. O que que é isso? É uma leve com velvete, Luciana. É um tecido com uma textura veludada. E uma leve transparência. É um bicho. Ele tem abertura frontal 100%. Então, o look abre total. Se você é alta, ela também é grandona. Você acha que... É grandona. Você viu que ela é grande? Quanto ela tem? Tem que se rebelar. Ela é mais alta que você. Quanto você tem? 1,85. Eu tenho 1,82. Tá vendo? 1,81. Tô baixinho. Hoje eu sou a minoria. Tadinha das de médio. Eu sempre achei que eu era alta. E os porcos... Espírito de porco engarrafado. Aqui tinha que trazer uma de 1,82 e outra de 1,85. Daqui eu vou usar uma mulher de 1,90 aqui. Coisa de louco. Ainda bem que é só mulher bonita, né? Adorei. É uma lese. É um velvete, Luciana. É uma aplicação no velvete com uma estampa de bicho. A pernizinha. Gostei. Tá linda mesmo, hein? Não vai buchar no inverno, não, né? Não. Cobre um monte e vai buchar no inverno. Não vai chegar aqui e ponha, não, né? Não, não. Deus querido. Tá bom. Dá uma voltinha. E agora? O que vocês acham? Bicho? O bicho que eu digo é dar lingerie. Tá lindíssimo, né? E o barulhento lá atrás? Beleza? Legal. Beleza. Bom. Incrível, né? Eu vou começar a cobrar os rapazes. Quando vem os filhos de lingerie. Eles se divertem tanto. Tá linda essa lingerie. É uma... Mas fica, dorme assim? Dorme assim, confortável. Dorme assim? Tem boa respiração. A peça é ótima pra... Boa respiração. É, ela respira bem a peça. Agora eu vou chamar a Juliane. Karina tá lindona. Parabéns. Ela também bem... Olha, cortou o cabelo. Mas tá bonita. Vai crescer. Os cabelos loiros podem cortar. Tá linda. A calça tem os flufluzinhos pra dar um leve volume. Trabalhado também de estampa de bicho. Ai, que bonitinho esse negócio atrás. E o crepe que ela tem nas mãos. É um hobby de crepe. Uma leve transparência pro momento mais confortável. Até agora, qual a gente aí que você gostou mais, por exemplo? Olha, eu gostei mais dessa última que entrou. E aquela ali com... Com frufru. Com frufru, sim. Com carina. Com frufru, sim. Você gosta dos bichos. É, não. Dois looks diferentes. Tô falando da lingerie. Não, eu entendi, entendi. Até porque as modelos aqui são apenas técnicas de desfilar. Ana tá linda. Parabéns. Agora eu vou chamar a Emily. O vermelho não pode faltar. Esse, Luciana, tem um diferencial. Na alça, você pode estar trabalhando com ela. Ela vem também com a alça básica. Então, a alça vermelha. Ou você tira essa alça trabalhada e vira um colar, vira um persex pra usar como liga. O que que tem a alça? A alça, ela tem... São argolas trabalhadas com cristais e ela remove e pode virar um acessório. Ah, entendi. Entendeu? Ela tem essa... Ela é removível. E a calcinha também. Você pode puxar ali na lateral ou você pode soltar. E ela fica mais larga ou mais fininha. Entendi. Sofisticada, né? Nessa coleção. Eu não me digo que é um abdômen. O resto, né? Mostra o abdômen da moça. Ela ainda faz assim pra fazer músculo, a desgraçada. Impressionante. Ela fala que tá gorda? Tá, tá gorda assim, tá? Ai, ai, Simone Nunes. Ela é a nossa noivinha. Tá de noiva. Tá de noiva. A Simone já aprendeu lá, com certeza, com o Ronaldo Esper, como segurar o boquê. Porque se ela não aprendeu, ela ia apanhar aqui. Ah, inclusive esse fio que ela tá utilizando é um fio bridal, que é esse modelo noivinha. Ela vai virar agora, dá pra ver no bumbumzinho esse trabalhado. No bumbumzinho? Ai, que bonitinho esse negócio. O bumbumzinho é um velzinho, um formato de noiva. Mas aí, já mata o noivo logo na primeira noite. E o bússol sutiã, que ela tá com uma peça por baixo do sutiã, ele tem todo um trabalhado de pérolas e cetim. Lindo. Na alça do sutiã, que a modelo vai abrir pra gente mostrar. Olha a experiência, ela vai tirar com uma mão só, será? Olha que linda a alça. Mas tá grande, hein? Tá grande aí o negócio. Tá grande aí o negócio. Quem quer casar, não faz isso que as mulheres matam. Não quer casar, imagina. Joga aí pras modelos, que as mulheres também estão querendo. E o trabalhado de pérolas por causa do tema dos 30 anos da recorde. Você quer jogar o buquê pra bateia? Vai lá. Joga lá. Ih, que aguenta. Calma, ó. Calma, calma. De costas que joga o buquê. Dois. Três. Já. Matou o câmera. Matou o câmera. Muito bem. Arrasou. Eu queria agradecer antes de mais nada. Você quer aproveitar e deixar o site? Sim, gostaria sim. Pra entrar em contato com nós da Reco, entra no www.reco.com.br. Luciana, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada a você. Adorei. Agora eu vou chamar o Ronaldo. Lindo isso, né? Segura bem. Segura. Muito bom. Volvei. Meu Deus. Ronaldo é ste. Então, tenho um te ando. Então, gostaria. Eu vou chamar oaları. A CIDADE NO BRASIL